E hoje eu te desafio para uma batalha de construção. Opa, beleza, meu amigo? Qual vai ser o tema? Bom, não vai ser basicamente um tema, você vai ter que esconder essas cinco esmeraldas aqui, ó. Olha, que legal, mano, esmeralda escondida. Beleza, tô de bola, então. E você não pode deixar eu achar, aí eu vou fazer a mesma coisa, tá, Caio? Ah, então vai ser tipo esconde-esconde de esmeralda. E quem não encontrar esmeralda do outro, perde. Ah, entendi. Tá, deixa comigo então, moço. Vai lá pro seu lado agora, vai. É, tô indo lá, fica tranquilo. Valeu, até daqui a pouco, então. Só que o que o Caio não sabe é que isso aqui é uma trollagem. Tem duas coisas que eu não falei pra ele. Eu já tenho basicamente uma construção pronta aqui onde eu vou esconder os meus baús. Com as minhas esmeraldas, é claro. E esse negocinho de abelha aqui, bem fofinho, que eu já peguei uma construção pronta na internet. E a segunda, que nem vocês sabem, galera. Olha só o que eu tenho aqui no meu inventário. Dois controlezinhos, o de ficar pequeno e o de ficar grande. Esse de ficar pequeno vai me deixar pequenininho assim, olha só. Olha o tamanzinho do cais agora. Eu sou basicamente quase do tamanho de um pixel. Na verdade, eu sou do tamanho de um pixel. Olha só, galera. E onde ele fica grande, eu volto ao normal. É bem simples, galera. Ah, e uma outra coisa que o Caio não sabe também é que eu tenho esse negócio aqui pra ficar espiando ele. Olha lá. Ele tá com o machadinho mágico na mão. Eu consigo ver mais ou menos. Ai, é difícil de ver esse negócio aqui, hein. Bom, é basicamente, essa daqui vai ser a estrutura da nossa casa e vai ser onde a gente vai esconder as nossas esmeraldas. Eu vou ver se eu consigo fazer também, galera. Um segundo dar se der tempo. Porque assim a gente vai ter mais tempo, né, lógico. Então agora eu vou decorar um pouquinho essa casa. Assim a gente vai ter mais coisas pra atrapalhar na hora que o Caio for procurar alguma coisa. Fora procurar as esmeraldas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui na nossa casa é espalhar um pouquinho de janela, né. Porque a nossa casa tá bem fechada e isso deixa a nossa casa muito feia. Então vamos espalhar aqui um pouquinho de janela antes de começar a decorar isso daqui. A gente tem essa janelinha aqui que ela é muito bonitinha, pessoal. Olha só, quando a gente abre, ela abre todas. Fica mais legal. A gente consegue até passar por aqui se quiser. Vamos colocar aqui agora na nossa casa todinha essa janela que ela é muito chique. Bom, eu vou deixar a janela desse jeito porque aqui nesse cantinho eu vou fazer a nossa sala. Vou colocar essa televisão com esse rack que ele é muito bonito. Vamos colocar aqui também um sofazinho pra gente ter um espaço legal pra gente assistir essa televisãozinha quietinho aqui, né. Vamos colocar aqui esse sofazinho preto. Vou colocar aqui também. Olha só que legal, galera. Nossa área da sala ficou show de bola. Vamos colocar um tapete branco e aqui vou colocar mais um pouquinho de janela. Esse cantinho aqui, ó. Desse jeito. Olha que bonitinho que ficou, moço. Caramba, eu gostei desse pedaço aqui. E antes de eu ficar pequeno pra espiar onde ele vai esconder os baús, eu preciso esconder os meus baús, né. E pra começar eu já tenho aqui na minha mão um baú fantasma. Eu coloco aqui do lado e pronto. Parece apenas um bloco. Mas na verdade quando eu abro ele, ele é um secret chest. Então eu vou colocar aqui a primeira esmeralda. Pronto, tá escondido, galera. Bem difícil de achar, né. A não ser que ele perceba que tem um bloco flutuando aqui do nada. O segundo baú eu acho que eu vou esconder embaixo dessa escada aqui. Eu vou fazer aqui, ó, um lugarzinho doido aqui. Vou colocar o baúzinho bem aqui. E aqui é a segunda esmeralda. E aqui eu vou colocar uma porta, né. Como se fosse, sei lá, só debaixo da escada. Pra também não deixar muito difícil pra ele. Já que eu vou saber onde estão todas as esmeraldas dele. O terceiro lugar que eu vou colocar aqui vai ser esse lugar. Então vocês estão vendo que aqui tem um bloquinho diferente da abelha. E isso aqui é um alçapão. Beleza, eu já posso descer aqui. E colocar o meu baúzinho aqui na frente da abelha. E pronto, já temos a terceira esmeralda escondida. Agora deixa eu fechar pra ele não perceber, né. Mas um lugar muito bom é essa piscina de mel que tá aqui embaixo. Olha só isso, galera. Uma piscininha muito da hora. E essa aqui eu vou deixar simples. Vou colocar aqui o baú e mais uma esmeralda escondida. E agora só falta a última. E aqui, galera, eu vou esconder a última esmeralda. Eu coloquei aqui uma folhinha. Mas, na verdade, isso aqui também é um alçapão. Vou esconder ela aqui. E quando ele entrar, ele nem vai perceber essa folha aqui do lado. Ele vai passar direto. E olha a minha construção, que ficou muito bonita. Então é isso, eu já escondi tudo e agora é hora de começar a observar o K.R. Bom, pelo visto, ele ainda tá na parte de decoração, né. Mas nada que impeça o K.S. pequenininho de já ir vendo as coisas dele. Então a gente fica pequenininho agora, olha só. E é claro que eu tenho uma passagem por aqui, né, galera. Peraí, eu só fiz alguma coisa errada aqui. Pronto, galera, consertei a bobagem que eu fiz. E agora a gente passa pelo nosso túnelzinho, que eu fiz também. E já chega aqui na casa dele, olha só, galera. E aí a gente não precisa abrir essa porta nem fazer barulho. Se bem que não ia fazer muita diferença, né. Mas vamos lá observar o que ele tá fazendo. Bom, e pra gente decorar um pouquinho a nossa casa, eu coloquei essas persianas que ficam muito bonitas. E a gente pode até abrir e fechar elas. E bom, galera, como a gente já fez aqui a nossa sala, eu acho que nesse cantinho aqui, talvez aqui, eu já vou colocar o nosso primeiro baú escondido. Então deixa eu pegar aqui um baú. Beleza, deixa eu ver onde é que ficaria melhor. E eu acho que nessa ponta, embaixo desse sofá, a gente pode colocar um baúzinho já escondido, hein. Galera, pelo que parece, ele tá fazendo algum plano ali, olha. Opa, pegou um baúzinho na mão. Que beleza, hein, K.R. Nossa, ele escondeu o baú ali embaixo, não acredito. Eu vou me esconder atrás da TV dele, peraí. Tá me caindo demais, galera, e fiquei preso aqui nesse negócio, mas não tem problema não. Daqui dá pra ver o que ele tá fazendo. Ah, que interessante, velho. Vamos lá, rápido, ver. Deixa eu ver. Olha onde tá o baú dele, mano. Galera, eu consigo tirar o baú dele. Eu peguei o baú dele na mão, não tá aparecendo porque eu tô pequeno. Mas eu vou esconder ele em outro lugar, eu não vou deixar o baú dele aqui. Nossa, o baú tá... Calma, o baú tá aparecendo sim. Ele tá aqui na minha mão. Olha, só que ele tá ali em cima e tá gigante. Vou cavar um buraco aqui e vou esconder esse baú bem aqui, galera. Pronto, aqui tá o baú. E olha só o que eu fiz, eu coloquei um alçapão verde aqui, ó. E ali embaixo tá o baú. Quando ele ver eu encontrando os baús dele, ele não vai entender nada. Pra nossa cozinha eu vou fazer nesse pedaço. O contrário aqui da janela. Eu acho que pode ser esse pedaço todinho aqui na nossa cozinha. Bem logo na entrada da casa mesmo. E aí eu já vou usar aquele negocinho assim, ó, preto e branco. Que eu gosto muito de fazer na nossa cozinha. Fica muito chique. E aí a gente coloca aqui no survival e reforça aqui os bloquinhos. Ah, esse aqui não dá pra reforçar. Poxa, a minha ideia era colocar esse daqui porque ele quebra muito fácil, né? Então a gente ia reforçar esse daqui pra ficar disfarçado. Mas não deu muito certo. Vamos ter que trocar esse bloco aqui então. Bom, então vamos trocar aqui esse cimento branco por aqui. Por concreto branco, né? O preto e o branco. Que aí você vai ficar mais bonito e mais resistente também. Só que eu acho que essa cozinha aqui tá muito pequena. Tá muito apertada, galera. Vocês não acham, não? Acho que eu vou trocar essa portinha aqui e vou colocar ali em outro lugar. Pronto, agora sim. Chegamos a portinha aqui pro lado e pra gente ter mais espaço aqui na nossa cozinha que tava muito apertada. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar uma geladeirinha. Colocar a lume fica muito feio. Vamos colocar aqui a geladeira, o balcãozinho com uma pia. E aqui eu vou encher de água. Olha que bonitinho que fica. Vamos colocar aqui esse balcão e aqui eu vou colocar um fogãozinho. E aqui eu vou colocar mais um balcão pra gente fechar a nossa cozinha. Ficou muito bonitinho, galera. Eu gostei dessa cozinha. Legal. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fechar esse pedaço pra gente fazer tipo que fosse uma cozinha americana. Que a gente consegue tapar aqui, né? Não ficar mais ou menos aqui no meio da entrada. E ainda fica bonitinho na nossa cozinha. Bom, e como a gente já terminou de fazer a nossa cozinha, eu acho que aqui eu vou colocar mais um baú escondido. E deixa eu ver onde é que seria bom, galera. Deixa eu ver. Acho que aqui embaixo da geladeira pode ser um bom lugar pra gente esconder o baú. E até que a cozinha do KF ficou bonita, galera. Olha isso. Que coisa interessante. Opa, pera aí. Ele tá com o baú na mão, galera. Quebrou ali. E me parece que ele escondeu um baúzinho, hein? Tá, eu já vi, KF. Eu já vi onde tu escondeu teu baú, velho. E ele tá fazendo ali uma espécie de proteção. Ah, já que eu não vou descobrir onde é, né, KF? Tá bem embaixo da geladeira, mano. Bem facinho de se achar. Tá, agora ele colocou pro lado, né? Ele vai pensar, eu coloquei embaixo do armário. Mas não. Ele colocou embaixo do armário e eu coloquei embaixo do fogão. Então vamos lá. Sem fazer muito barulho e nem deixar que ele veja. Eu já vou vir aqui já, ó. E quebrar um pedacinho desse negócio aqui embaixo do fogão. Agora a gente corre pra cá. Já cai aqui porque a gente é pequenininho. Ai, meu Deus do céu, tô na base de um pixel aqui. E peguei o baú, galera. Agora eu só tenho que tomar cuidado porque ele vê o baú. Ai, ai, ele tá ali, ele tá ali. Deixa o baú escondido aqui. Olha só o tamanho do baú que fica ali. Fica bugadão, mano. Pela brechinha aqui eu consigo observar ele, ó. Quando ele for pra lá eu vou colocar o baú ali embaixo. Agora, galera, ele tá de costas. Beleza, consegui. Agora é só chegar aqui e pronto. O baú tá debaixo do fogão. Nada a ver do lugar onde ele colocou, galera. E agora eu só vou fechar esse bloquinho aqui pra gente não ter problemas com ele depois. Já modifiquei dois baús do CAE e ele não tem nem noção disso. Isso vai ser muito engraçado. Agora deixa eu andar aqui por debaixo mesmo da casa dele. Porque eu preciso observar mais coisas que ele tá construindo. Uma escadinha. Nossa, que bonita. Bom, e como eu falei com vocês, eu vou tentar fazer mais ou menos um segundo andar. Não é muito grande, né? Porque aqui eu só vou fazer o nosso quartinho. E aqui vai ser o quartinho. Vou colocar mais um baú. Aqui vai ser a nossa área de biblioteca, né? Negócio de leitura e essas coisas assim. E eu vou tentar fazer uma decoração bem negocinha diferente aqui, galera. Ficou bem diferente essa parte aqui. Eu só não gostei muito dessa cor. Eu acho que eu vou deixar esse aqui tudo branco. Eu acho que esse vai ficar mais bonito. Vai ficar bem diferente. Acho que esse vai ficar mais legal. Só que eu tenho que cercar esse daqui, né? Que tá meio perigoso. Tá meio estranho. Eu não sei se eu gostei desse daqui não, galera. Mas bom, ficaria desse jeito aqui, né? Ficaria meio apertado o nosso quartinho. Eu não sei se gostei não, hein? Acho que eu vou fazer o nosso quarto aqui embaixo. Baixário de leitura aqui em cima. Tá, enfim. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Depois a gente troca se ficar ruim. E beleza, galera. Assim ficou o nosso quarto. Eu acho que eu consegui fazer um negócio bem diferente aqui na nossa casa. E acho que ficou bem legal. Bom, aqui é o nosso mini segundo andar. Que tem aqui a nossa caminha, uma escrivaninha e a nossa televisão. E bem, aqui em cima é só isso. E eu vou tentar colocar mais um baú escondido nesse pedaço, galera. Bom, ele tava fazendo o quartinho aqui. Eu já vi que era suspeito. Mas agora ele já pegou um baúzinho na mão. E sei que ele vai esconder um baú ali com a esmeralda. Ah, ele quer fazer um baú falso. Eu vi o ícone na mão dele. Ah lá, galera. É um baú falso. E acho que ele já colocou. Vamos lá ver, galera. Ai, ai. Não, ele tá aqui ainda. Boa. Ai, ai, ai. Quase fui descoberto. Eu tô pequenininho, galera. Mas ainda dá pra ele me ver, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Será que ele foi embora agora? Acho que foi. Vamos lá ver, galera. Tô caindo aqui bem devagarzinho. E eu acho que o baú tá aqui. Aqui mesmo, galera. Olha só. Um baú secreto. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou tirar essa esmeralda daqui e vou guardar ela bem no armário. Aqui no meio, nessa escrivaninha. E beleza. Já não tem mais baú ali. Então eu já vou vir direto aqui e achar aqui a esmeralda dele. Tá escondido aqui, mano. Isso vai ser fácil demais. Ih, dá pra eu entrar aqui debaixo. Eu nem sabia disso, mano. E agora já vamos atrás dele. Porque ele já gastou umas três esmeraldas. Só faltam duas. E o legal é que dá pra passar aqui, galera. No negocinho de um pixel. Olha só que legal. É uma cerquinha isso. Dá até vontade de ficar brincando. Mas não é hora de brincar. É hora de trollar. Ele tá ali dançando. Ele tá criando uma passagem secreta, pelo visto. Eu vou deitar aqui e vou ficar esperando ele. Aqui vai ser nossa área de leitura, galera. Eu tô tentando fazer uma coisa aqui meio diferente. Mas tá bem difícil de usar esse pedacinho aqui. Porque aqui tá muito pequeno. Eu acho que eu vou chegar esse pedaço aqui pra cá. Acho que vai ficar mais... É... Vamos melhorar o nosso espaço, né? Vamos tentar chegar pra esse lado aqui, então, galera. E ver como é que fica. É... Acho que assim ficou mais legal, hein? Eu gostei mais desse jeito, pessoal. Eu posso até colocar mais um negocinho ali, ó. É... Fica meio... É... Vou tirar. Fica feio. Então, assim, assim ficou legal. Eu gostei. Bom, aqui nesse cantinho eu vou colocar uma mesinha, né? Pra se a gente quiser pegar um livro pra gente conseguir ler nesse pedaço. E, obviamente, eu vou colocar uns livros aqui em cima, né? Que já tem uma galera lendo aqui uns livros. E, pô, galera. Aqui eu tive uma ideia interessante. Como é que vocês podem ver? Tá bem pequenininho. Então, aqui no cantinho, bem nesse pedaço aqui das cadeiras, eu vou criar uma passagemzinha. Vamos quebrar aqui esse pedaço. Vamos melhorar aqui esse pedaço que tá feio pra caramba. E colocar aqui, pessoal, uma trapdoor. No caso, um alçapão. Falso que vai criar de acordo com a cor que eu selecionei aqui nesse cantinho. Pra não ficar feio. Eita, galera. Ele tá com um baú na mão agora. Olha só isso ali. Será que ele vai esconder esse baú ali embaixo da cadeira? Opa! Parece que é ali no cantinho. Tem uma passagem secreta ali, velho. É, cara. E tu não engana ninguém mesmo, né? E agora só sobrou uma esmeralda pra ele. Eita, deixa eu me esconder aqui no cantinho. Senão vai dar problema. Então, beleza. Esse aqui é o nosso próximo baú que tá bem escondido. E eu acho que é isso, gente. Bom, falta mais uma esmeralda que eu não faço ideia de onde é que eu vou esconder isso daqui. Tá, eu não sei se vocês perceberam, galera. Nossa casa tá bem feio porque não tem um telhado. Tá tudo bem esquisito. Tá bem feio aqui, na verdade. Então, agora a gente vai tentar criar um telhado aqui pra nossa casinha. Bom, e pro telhado eu vou usar esse negócio aqui, galera. Eu tentei usar outros bloquinhos, mas ficaram muito feios. Então, eu vou usar esse daqui mesmo. É bem difícil de fazer, mas eu vou tentar usar esse daqui mesmo, galera. É difícil, mas vai ficar bonito quando ficar pronto. Então, vamos lá, né? Mãos na obra pra criar o nosso telhado. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui vai demorar uma eternidade. Galera, agora que ele foi, eu vou lá ver. Pera aí, é aqui, ó. Bem aqui. Aí, beleza. Ai, meu Deus. Ai, eu quebrei o negócio dele. Calma, calma, calma. Fica quieta aí, alçapão. Não pode sair na minha mão, não. Aqui o baú e uma esmeralda escondida. Deixa eu ver se tem um outro lugar pra eu esconder esse baú. Galera, eu vou trocar de lugar. Eu vou colocar o baú aqui, ó. Eu vou colocar tudo aqui, na verdade. Primeira coisa que eu vou pegar é esse alçapão aqui, né? Que tá aqui desse outro lado. Aí, beleza. Peguei ele na mão, galera. Um negócio esquisito ali em cima de mim, então eu tenho que tomar cuidado pro carro não ver. Agora a gente coloca ele aqui e beleza. Agora a gente pega o baú, vai rápido pra lá e coloca o baú bem aqui. Ótimo. E vamos fechar só isso aqui, ó. Ih, belezinha. Agora é só a gente substituir esse bloco aqui que não tem nada por um bloco de verdade. E agora ele tá fazendo o telhado e é a última esmeralda pra ele esconder, galera. Bom, eu fiz aqui mais ou menos um jardim, galera, que vai ser a entrada da nossa casa, na verdade. Eu coloquei aqui essa cerquinha, essas rosas bem diferentes aqui. Olha só, bem coloridinha. Bem legal. Ficou muito bonita na entrada da nossa casa. Mas aqui não dá pra esconder um baú de forma eficaz, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui pela parte de fora da nossa casa esses pedacinhos assim, ó. Esses bloquinhos de grama. E ali em cima eu vou colocar algumas rosinhas pra decorar mais bonitinho também. Dessa forma assim, galera. Assim vai ficar bem bonitinho e bem disfarçado também. E aí o que eu vou fazer? Em um desses aqui, galera, eu vou colocar um bloco falso. E nesse bloco falso vai estar o baú escondido com a última esmeralda. Eu acho que esse daqui vai ser o mais difícil de todos. E eu acho que pode ser talvez esse daqui do canto, galera. Eu cavo dois aqui pra baixo. Ali eu coloco o baú. E aí aqui em cima eu tapo com o Ghost Block. E se quiser pegar, o Cass vai ter que descer aqui. E depois abrir o açapão se quiser sair. Olha só, dessa forma aqui. Abriu o açapão e aí pronto. Tá livre. Conseguiu sair. E galera, olha que legal. Pelo visto o KR já colocou a última esmeralda dele escondida naquele baú. Embaixo de um bloco falso. E olha só onde é que tá. É só a gente entrar aqui. Beleza. Temos o baú aqui do KR. Muito legal, não é mesmo? Eu vou catar o baúzinho dele aqui que tá aqui embaixo e vou levar pra outro lugar agora. Vou quebrar esse pedaço aqui e vou colocar ele aqui dentro. Como se não tivesse acontecido nada. Aqui, beleza. Tá aqui em cima do telhado. Então não tem mais baú ali. O baú dele tá em cima do telhado. E assim encerramos. E posso até voltar pra minha construção agora. Cadê? E agora, galera, é só voltar por aqui, ó. Ele tá ali revendo as coisas dele. Fecha aqui pra não dar pinta de nada, né? Ai, eu acabei pegando. Toda hora eu faço isso. Já estamos aqui e agora é só voltar ao normal e beleza pura. Só tem que esconder esses controles, né? E belezinha, galera. Nossa casinha tá pronta com todas as nossas passagens secretas. E eu gostei muito dessa casa. Ela ficou muito bonita e ficou muito bem decorada. Ela tá muito apresentável, galera. E os esconderijos são bem impossíveis de achar. Então é isso, pessoal. Nossa casa tá pronta. E agora eu vou lá avisar o que a gente já acabou. Quer começar pela minha então, KR? Pode ser, moço. Então vem cá e já pode ir descobrindo aí os baús em todos os lugares. Eita, rapaz, que bonitinho que ficou isso aqui, mano. Você fez uma colmédia? É, quase isso, mano. Eu fiz um lugar de abelha, na verdade. Caraca, que da hora. Ah, uma pergunta. Tem que estar no Criativo ou tem que estar no Survival? Ah, pode ficar no Criativo. Ah, então tá beleza. Pera, o que que é isso aqui? Uma janelinha? Você colocou uma janela aqui pra me observar? Ah, é? É, não, não. Isso não é uma janela, não. Ah, então tá bom. Fica tranquilo. Tá, então deixa eu ver o que eu posso fazer pra gente encontrar. Olha, fez uma piscina de mel. Que legal, moço. Opa, eu acho que já encontrei uma aqui, ó. Ah, já encontrei uma. Essa aqui foi fácil, mano. Ah, onde tava? Onde tava? Aqui, ó. Tem embaixo da escada aqui, atrás da porta. Ah, sim. Então beleza, pega aí, hein. Já peguei. Essa aqui tava fácil, tranquilo. Tá uma. Tá, deixa eu ver aqui embaixo da piscina. Opa, tem um negocinho ali atrás. Eu acho que é bem esse baúzinho aqui, hein. Hum, já achou duas, será? Achei duas, moço. Era bem um baúzinho. Mano, isso aqui é legal, cara. É igual água. É, bem rápido, hein, K.R.? Já achou a segunda. Caraca, mas pera aí. Me dá um monte de efeito aqui, ó. Fraqueza, cansaço, lentidão. Ei, que negócio doido. Tá, então agora vamos procurar a terceira. Calma, é que agora eu vou entrar na tua casa, hein. Fica à vontade, mano. A casa é sua. Quer dizer, não tão assim. Não é bem uma casa, né. É mais uma colmeia. Meu Deus do céu, mas não tem nada aqui? Não tem nada aqui, moço. Meu Deus do céu, me dá uma dica aí. Não faço ideia. Eu não posso te dar dica. Tá tudo bem fácil, K.R. Aqui, ó. Essa aqui é fácil, ó. Tá aqui, ó. Tem um bloquinho falso aqui, ó. Boa, mano. Essa aqui do meio era um baúzinho. Ah, você acha que me engana que é isso daqui, né. Tô pra te dizer que eu também usei isso daqui, tá. Já achou a terceira, né. Já achei a terceira, moço. Só faltam duas agora. Só faltam duas. E quer saber, nem eu sei onde tá. Na verdade, sim, sim, lembrei. Bom, a água me diz que tem uma aqui na abelhinha. Eu tenho certeza. É, quem sabe, né, mano. Porque essa abelhinha aqui é muito bonitinha, mano. Deixa eu ver. Deixa eu sair clicando aqui como você usou um bloquinho falso. Pode ser que qualquer bloco desse daqui seja um baú escondido também. Você tem razão. Nem tanto assim, mas tem razão. Ou pode ser talvez um bloco fantasma também. Mano, mentira. Eu achei na sorte que é essa. Esse era o bloquinho que tava diferente da abelha também, né. Caraca, genial, moço. Já achei quatro esmeraldas. E agora é só mais uma. Beleza, agora é só a última. Que eu não faço ideia de onde que tá, mano. Bom, se eu fosse você, eu voltaria lá pra porta, assim, sabe, inicial. Voltaria lá pra porta. Ah, pera, tem uma graminha aqui, ó. Você nunca ia achar, né? Pode falar. Mano, se você não fala... Meu Deus do céu, moço. Isso aqui foi genial, cara. É, foi muito bom. E, Caê, você tá falando que isso aqui é janela. Isso aqui não é janela, não, tá? O que que é isso aqui? Ah, sei lá. Eu coloquei só pra te enganar, entendeu? Ah, tá. Conseguiu. E agora vamos lá pra sua, vai. Vamos lá, moço. Eu acho que a minha vai ser bem difícil de você encontrar. Eu escondi bastante aqui na minha casa. Caraca, mano. Que legal, Caê. Tua casa ficou bonita, hein? Ah, beleza. Opa, já achei uma aqui. Olha só, em cima do teto, Caê. Que legal. Ah, eu acho que não, Caê. Em cima do teto não tem nenhuma. Aqui, ó. Uma esmeralda escondida. Ué, como não? Tá bem aqui? Oxi. Foi tu que colocou, mano. Mas... Um baú em cima da casa? Eu coloquei isso aqui? É, ficou legal. Ficou legal. Olha! Não lembra disso, não? Achei um alçapão aqui, Caê. Diferente. Ah, mas tem vários alçapões aqui. Isso aqui eu coloquei pra gente decorar aqui a plantinha. Que ficou muito bonitinha essa parte. Pode falar. Não, mas eu tô falando desse verde aqui, ó. Junto com a grama aqui, ó. É, não. O alçapão verde eu coloquei pra combinar aqui com... Pera, o alçapão verde? É, esse aqui, ó. Ficou legal, mano. Aqui, ó. E mais uma esmeralda. Mas... Não, pera. Esse aqui eu não botei, não. Esse aqui já tava... Mano, esse aqui eu botei. Ué, mas tem... Eu já acabei de pegar aqui, ó. Duas esmeraldas suas aqui, ó. Ih, caramba. Que doideira, hein? Bom, e agora eu vou lá pra dentro da casa, que eu acho que aqui fora já não deve ter nada, né? É, eu não direi isso se fosse você. Mas tá, já que você quer ir lá pra dentro de casa, fica à vontade, moço. Ó, ficou legal, hein, mano. A entradinha aqui, as flores e tudo mais. Essa florezinha aqui moca o liridinho, mano. Mais diferente. Gosto dessa florzinha aqui, olha que legal. Gostei. Ficou maneiro. Igual fogo, né? Vai. É. Tem aqui, lá, 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 lá. Ó, fica à vontade. Pode procurar. Eu vou ser bem sincero. Tá bem difícil, tá? É, não tá tão difícil assim, KS. Debaixo do fogão, mano. Debaixo do fogão, exatamente. Não, não. Embaixo do fogão. Mas eu não botei embaixo do fogão. Eu botei embaixo do balcão, cara. Três esmeraldas já pra minha conta, hein, KS. Será que eu cheguei pra frente demais? Eu tinha que colocar debaixo da geladeira, mas debaixo da geladeira não dava pra... Enfim, enfim, vai. Continue. Tô falando sozinho aí, doido? É, eu tava lembrando aqui o que eu tava fazendo, mas tá. Vai lá. Tá, lá, 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 lá. Nossa, aqui tem uma carinha de ter alguma esmeralda, véi. É, tem mesmo, mano. Não, não tem, não. Bloco falso. Vou ver se tem algum bloco falso por aqui. Eita, achei que aceitei aqui sem querer. Aqui nesse armário? Não, não tem, né? Tá, e aqui... Na armário não tem. Opa, achei um aqui aí no cantinho, ó. Achou bom, ó. Tava bem no can... Aí, mais uma esmeralda. Não tava, não tava, não tava nesse canto. Tava nesse canto aqui. Eu coloquei, eu lembro, eu coloquei ele aqui. Quatro esmeraldas, hein, KS. Foi bem fácil até aqui. E agora... Ué, gente. Tem esse lugarzinho aqui. Nossa, mano, que legal, olha. É, isso aí. Esse último aí você não vai achar, porque não tá aí em cima. Quer dizer, se bem que tem uma em cima. Calma, só falta um. Mas tem dois. É, só falta ele, só falta ele. Eu tô com quatro aqui. Cara, eu admito, eu tô em luta até aí. É, ficou bem fácil de achar, mano. Você escondeu bem fácil. Ih, por aqui não tem nada. Deixa eu ver dentro desse... Ah, que legal. Dentro desse armário aqui, KR. Ah, tá de sacanagem. Eu não acredito. Não, não. Eu não botei, não. Eu coloquei ali. Tá aqui, ó. Achei acima. Ué, mas aqui. Tava embaixo aqui. O quê? Tava aqui embaixo da cama. O último baú. Ué, mas tem um baú secreto aqui sem nada. Tava aqui. Aqui, então, era esse baúzinho aqui. Eu não coloquei aqui dentro da escrivaninha. Eu coloquei exatamente aqui nesse baú secreto. É, mas eu achei assim que o KR também, galera. E foi bem fácil. Deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreva. Ih, eu vi que negócio doido. Mas tá bom.